Música Num país em que leis legisladas por quem legisla em causa própria Decidem quem é culpado ou inocente baseado no a quem interessar possa Num país onde pedir transparência e coerência Transforma o cidadão num fascista, genocida, negacionista E outros rótulos decorados, repetidos de forma sistemática e organizada por uma militância E num país onde bandido anda de carro importado livre na rua enquanto o cidadão está preso dentro de suas casas Eu não falo absolutamente nada para não pôr o meu na reta Apenas comparo atitudes do atual presidente com o que fala o ex-presidente Analiso e tiro minhas conclusões Assista esse vídeo até o final e faça o mesmo É a cabeça do brasileiro Como é o nosso país, como é o poder, com as pressões que você sente O que aconteceu, por exemplo, no segundo mês que eu estava em Brasília Quando chegou um peso pesado Só eu e essas pessoas E todo mundo sabe o nome delas, eu falaria E falaram para mim, jogo aberto aqui Ou você pega o MDR Que é o Ministério da Segunda Regional Racha no meio, criando o Ministério da Cidade E você não vai governar o Brasil É esse tipo de pressões que você sofre Como eu reagir a isso? Quero contar para vocês Se for o caso, eu falo o nome Para acabar com essa historinha que eu sou um homem mau do Brasil Que eu tinha uma vim paralela Que eu queria dar um golpe Esse golpe de 8 de janeiro Deixo claro, em dezembro, atendendo o pedido do Lula Eu nomeei os três comandantes de força Ainda no meu governo Como é que eu ia dar um golpe com o comandante de força Nomeado pelo Lula? Quem vai dar um golpe com o comandante de força? Quem vai dar golpe sem força? Sem arma? Essa neurose de golpe tem que acabar Parece que uma pessoa falou que era golpe Prende gente Eu me sinto presidiário com essas pessoas Condenado 17 anos de cadeia Pessoas humildes Se algum extrapolou Dependendo patrimônio Que pague, pô Com 17 anos de cadeia E sendo acusado como tentativa armada De mudança no Estado Democrático de Direito Quem vai acreditar nisso? Não só o atome da defesa Teve o caráter de falar que não existe golpe Sem um comandante e sem força Nenhum tiro foi disparado Aquela prisão de 1.500 pessoas Quer dizer que 1.500 pessoas Estavam programando um golpe e ninguém sabia de nada O Lula no domingo pela manhã Vai para Paraguá Se encontrar com o seu prefeito preferido lá Digo aqui, o senhor Flávio Dino O Carlos Bolsonaro pediu para o presidente da Câmara Municipal Para que preserve as imagens Sobre o servidor Edvaldo Para daqui a pouco não falar que ele chegou mais cedo lá Para pagar possíveis provas Estavam em paralelo no gabinete dele Coisa que o Flávio Dino não fez Primeiro todo o governo falou No episódio de 1 de janeiro Que só tinha aquela imagem daquele magrinho Que foi arregalado Derrubando o relógio com uma camisa Com a minha estampa no peito E não tinha mais nada Depois apareceu as imagens via CNN O G. Dias passeando entre terríveis Terríveis golpistas terroristas Ora, se alguém queria dar um golpe no governo O governo não mostra as imagens Por que não mostra as imagens? Porque é uma mentira a história de golpe E outra coisa que vale a pena aqui Hoje nós tivemos a notícia Que o MP pediu o arquivamento da acusação Contra o nosso ministro Anson Torres E ele fala algumas coisas Que vale a pena Se me permite aqui 30 segundos Tem muita coisa a falar Só duas coisas Primeiro ele cita O presado procurador Carlos Henrique Martins Ele cita do caráter Ordeiro dos acampados Ele cita o caráter Ordeiro dos acampados E o procurador Quando se refere a CPMI Eu sei o que é CPMI Eu sei o que é CPI O povo também já começa a ter entendimento Que ali é uma briga política muito grande Ele fala o seguinte Abraça Que embora o relatório da CPMI Tenha concluído pelo indiciamento de Anson Torres Trata-se de um documento que carrega em si Legitimamente um viés político Visto ser fruto de trabalho de integrantes do poder legislativo Os quais fizam atender com sua iniciativa O seu eleitorado Por outra parte Não é apenas isso Entra o Kassab na CPMI Que é a secretária de São Paulo aqui do Governador O Kassab determinou que todos os seus deputados e senadores votassem contra Jair Bolsonaro Favorável ao relatório Para indiciar a CPMI Para que ele mantivesse três ministérios do governo Lula E essas pessoas presas há sete anos E também esse que morreu com razão O senhor Kassab só tem responsabilidade nisso Que se o teu partido tivesse feito um trabalho isento na CPMI A exemplo do populador agora que desmonta a CPMI Com toda certeza não teremos a barbaridade toda lá Mas vocês para atender a narrativa do PT Que a direita é golpista e é terrorista Você Kassab manda os teus parlamentares do PSD Votar favorável ao relatório Então você não tem como buscar a verdade Buscar um dias melhor do seu país Se você não tiver o João 832 na cabeça Tem que conhecer a verdade e a verdade você apertará E o Kassab foi ministro das minas de energia Acho que da Dilma lá atrás Eu não sabia a diferença de gravidade para gravidez Mas era ministro das minas da ciência e tecnologia Então esse é o que produziu essa CPMI Como a CPI do Senado produziu a questão da Covid Quantas vidas poderiam ser salvas Se não tivesse o caráter político da CPI do Senado Sobre a Covid Quem define o tratamento Não são os senadores da CPI nem ninguém dos judiciários É o médico e ponto final O médico não tem o direito Ele tem o dever de salvar as vidas Ou diminuir o sofrimento das pessoas E foi impedido de trabalhar E tudo era... Ah, não tem comprovação científica Ora, meu Deus do céu Quem decidisse é o médico Se os médicos militares Por ocasião da Guerra do Pacífico Tivessem que esperar Uma comprovação científica Se a água de coco Poderia Ser injetada na veia dos soldados Em lugar de sangue Ia sobreviver ou não Muitos teriam morridos Não tinha mais sangue O médico pegou lá um corpo mais novo Com menos potássio E veio ter água no braço do cara E o cara sobreviveu Pessoas que contribuíram Para a campanha de gente Do PT e do PC e do B Está indo para as diretorias Como, por exemplo, o delegado que apurou O delegado da PF Que apurou a facada em Rio de Janeiro e de fora Que concluiu Que foi uma ação isolada Do Adélio Bispo Ele agora É diretor de inteligência da PF A PF não suspeita, poxa Trabalhou muito bem Protege o Adélio aí Até porque Você tinha lá um elemento Tentou entrar na Câmara dos Deputados Com um documento, né Do Adélio O que que seria isso daí? Se a facada dele em Rio de Janeiro Queria ser desaparecido o Adélio Olha, ele estava em Brasília Um álibi perfeito O pai está do álibi Agora a PF não foi Lá na Câmara Como veio em Mambucaba Através da BIC Paralela, né E faz uma nova busca a pressão Em mim, em mim Não me entendeu o Carlos Era a história de cobertura apenas Né Para que Quem foi a pessoa? Tem margem para tudo lá em Brasília Qual gabinete esse cara queria ir? Quando você vai em Brasília Vinte e o entorno do Parlamento Você apresenta lá no Na guarda Quando é que você vai? Você não vai entrar aqui para fazer nada Você vai, vai para nada Vou para a comissão Vou para o deputado Adélio Havia sido filiado ao PSOL Logo depois de Jean Wyllier Que foi eleito de deputado federal Correndo o sol e foi embora do Brasil Não estou acusando ele de nada Mas essas pontas soltas Você tem que se fazer presente O Adélio tentou lá em Santa Catarina Ele foi em Santa Catarina Foi no clube de tiro Onde o Carlos frequentava O Carlos tinha agendado atirar no clube naquele dia E o Adélio foi para lá E o Carlos não foi Ou seja, ele poderia ter matado o Carlos lá para... Para me tirar da cabeça E daí ele foi continuar sendo candidato a presidente da República Tem umas imagens também O juiz de fora Na Pajeiro onde eu estava O Adélio chega em direção ao Carlos E o Carlos sem querer Entra na viatura E ele sai fora Certamente ou possivelmente O Adélio ia... Ia matar o Carlos ali Para nos desestimular A continuar na campanha Também o Adélio Três advogados Um com avião particular Pozou o juiz de fora No dia seguinte da facada No dia 7 de setembro Feriado Três advogados no dia seguinte foram para lá Um com avião particular E esse falou que estava preocupado Com a integridade física do Adélio Todos eles, né? Agora, quando você quer entrar Pede na justiça para entrar no telefone dos advogados É uma meia interfere Não pode Agora, advogados meus Tiveram o telefone devassado Nesse inquérito Devassado pela Polícia Federal Então, o que os caras querem? Mal bem, pense o que bem entender Não sei se vou estar vivo amanhã Não sei se vou estar vivo amanhã O que os caras querem no momento? É me tirar completamente de combate Ah, o cara está inelegível Essa história de abrir em paralela É para ofuscar o 8 de janeiro Assim como o 8 de janeiro É para ofuscar o que aconteceu em 2022 Que não vou entrar em detalhe aqui agora Assim como a operação de busca e apreensão da minha casa na segunda-feira Foi para ofuscar a live de domingo Eu sou a sereia do bolo Eles querem a minha cabeça Vou ter só na base da arbitrariedade Dentro de tudo Antes de eu ser candidato em 2018 Durante o mandato todo Interferências muitas, mais variadas Quase toda a imprensa contra a gente Pegamos o governo Você pega os dois meses de transição meu Ninguém reclamou Por falta de acesso aos ministérios Para se interar Se bem que muitos ministros falaram para mim Os caras chegavam lá e falavam O que tem de bom aí? Há pessoas incompetentes Nessa transição Mas ninguém Criou qualquer óbice Para que a transição fosse realizada Eu saí do Brasil dia 30 de dezembro Pode ser um assunto para um bate-papo nosso semanal Eu dou algumas versões E eu tenho a minha Que é sempre a verdade Revelações de Jair Bolsonaro não param por aqui Vídeo se tornaria muito longo Se desejar procure-as na íntegra Nas redes sociais estão viralizando Não mais tente ser feliz num país Que os preços sobrem no mercado de forma assustadora Enquanto os índices de inflação despencam Segundo informações oficiais